De um lado, mato. Do outro, lama. E para não ver a água suja empoçada na rua, aqui é comum presenciar cenas como esta. Os moradores tentando amenizar o problema como podem. Uma realidade de quem reside na Avenida Adelina e na José Bonifácio, localizadas no bairro Independência. Inconformados com as ruas onde residem, em razão da grande quantidade de mato e lama, os moradores clamam por providências. É caótico, é muito ruim. Aqui está difícil demais. Você vê a lama demais. Não tem quem rola. Nós não passemos da lama direto. O mato, essa sujeira. E aí, continuando a lama toda a vida. Aqui ninguém pode sair na rua. Porque este todo, a água desce da aculá, desce um bom. Aí, às vezes, entra aí dentro de casa, a água chega, invade aí. Aí, desce da rua direto, corre para ali. E aí, botaram o boeirão até ali. Aí, dali, não. Dizem que aqui não pertence mais. Aqui não pertence mais à prefeitura. E aí, nós estamos esperando eles aqui. Aqui não vem prefeito, aqui não vem nada. Aqui só vem quando é na eleição. Aí, aparece. Não se eu ganhar, eu arrumo essa rua aqui, nós vamos deixar só um brinco, nada. O João Salão falou, não, se eu ganhar aqui, eu vou arrumar essa rua aqui, ficar tudo bonito. Nunca mais ele pisou aqui. Diante do problema, as pessoas aqui dizem estar preocupadas. E temem o período chuvoso. Não tem condição de nós passarmos o inverno aqui. O vizinho aqui, daqui para baixo tudo, fica alagado. Dessas primeiras ruas, essa primeira chuva que deu, já começou a entrar água dentro de casa. Se não fizer, como é que nós vamos passar o inverno? Porque tem que fazer agora, né? Agora, tá complicado. Porque aí você desce aí até mais aí e vê como é que tá a idosa aí, que não caminha mais. Essa, essa, bem aqui também, a vizinha aí que tá na cadeira de roda aí. Se der um pontapé d'água aí, vai encher até o quarto da gente aí, onde a gente tá dormindo. Com criança, com tudo. Nós não temos condição de comprar outra casa fora. Eles tão me esperando, o poder público. Vim aqui ver a nossa situação.